O que há de comum entre Tupi, Guarani, Tamoio, Ticuna, Chahua e Goiacurus? Todos eles são nomes de povos indígenas que existiram ou ainda existem pela América do Sul e hoje no meio de diversos aparatos militares brasileiros. Há uma tradição similar criada pelo General Hamilton. Bom dia! Não, não esse. Estou falando do General Norte-Americano Hamilton House, designado para comandar a divisão aérea do Exército Americano em 1947. House acreditava que os helicópteres seriam melhor utilizados em combate para atacar de surpresa os flancos inimigos e rapidamente invagir para se esconder pelo terreno. Esta tática era usada de forma muito efetiva por tribos indígenas norte-americanas das grandes planícies durante as guerras indígenas. Por isso, os próximos helicópteros adotados pelo Exército Americano teriam nomes de tribos ou chefes indígenas da América do Norte. Por isso, hoje temos o Apache, Chinook, Iroquois, Lakota, Black Hawk e até o quase adotado Comanche, todos os nomes de tribos indígenas da América do Norte. Não diferentemente, quando o Exército Americano fechou negócio com a empresa Bell para adquirir os helicópteros OH-58, esses foram nomeados como Caioa. A história do helicóptero Caioa é interessante, pelo menos eu acho. A princípio, em 1960, o Exército Americano buscava por novos helicópteros leves de observação para fazer reconhecimento de campos de batalha. Foi aberto uma licitação para diferentes empresas enviarem suas propostas. Entre elas estava a empresa Bell com o protótipo YOH-4A. Mas a Bell não ganhou esse processo. O Exército escolheu o helicóptero OH-6 Caiozzi, da empresa Hughes. Aliás, temos esse helicóptero de graça como um mod do DCS. Eu fiz um vídeo ensinando como baixar e instalar, então eu sugiro fortemente conferir esse vídeo também. Links na descrição. Enquanto isso, para não perder todo o investimento feito para criar o protótipo, a empresa Bell redesenhou seu projeto e passou a vender para o mercado civil o modelo atualizado Bell 206, um dos helicópteros mais fabricados e utilizados pelo mundo todo. Inclusive, aposto que vocês já devem ter visto um, já que é natural de qualquer homem olhar para cima ao escutar o barulho de um helicóptero voando. De volta ao ambiente militar, o Exército Americano reabriu o programa para adotar um novo helicóptero leve de observação, alegando que a empresa Hughes não atendeu a demanda de produção exigida pelo contrato. A empresa Bell apresentou novamente uma proposta, desta vez com seu novo Bell 206, denominado como OH-58. Sem surpresas, a Bell venceu os concorrentes e, seguindo a tradição de nomear os helicópteros com o nome indígena, o OH-58 recebeu o nome da tribo indígena guerreira norte-americana Kaioa. O Kaioa começou seu trabalho de helicóptero de reconhecimento na Guerra do Vietnã em 1969 e esteve presente em diversos outros conflitos. Durante a Guerra Irairaque, o Kaioa fez escolta de diversos navios americanos no Golfo Pérsico. Durante a primeira invasão do Iraque, fez trabalho de reconhecimento para as forças de coalizão e esteve presente também na Operação Just Cause, quando os Estados Unidos invadiu o Panamá. Aliás, também tem outro vídeo sobre essa operação, mas de uma perspectiva bem diferente. Recomendo muito assistirem também. Links na descrição. Mas pra mim, eu tomei conhecimento sobre esse helicóptero durante a sua atuação nos conflitos conhecidos como Guerra ao Terror, principalmente no Iraque e Afeganistão. Nessa época, também estava começando a ficar mais comum vídeo câmeras pessoais. Começou a aparecer pela internet vários vídeos filmados por soldados, assim como pelos próprios pilotos. O Kaioa não é um helicóptero de ataque. É usado para reconhecimento. Mas já que era comumente usado próximo das linhas de frente, passou também a levar armamentos que poderiam ser empregados na hora, ao invés de esperar pela chegada de suporte aéreo que poderia demorar. Em 2009, no Afeganistão, o piloto Mark Morgan liderava dois Kaioas para cobrir uma equipe de engenheiros que desarmavam bombas improvisadas deixadas pelo Talibã. Quando as unidades de solo foram engajadas numa emboscada, os dois helicópteros dispararam foguetes e canhões. Só que em vez dos Talibãs fugirem, eles continuaram atacando os americanos que tinham pouca cobertura para se protegerem. Como os Kaioas são helicópteros leves, eles não levam muita munição. Os pilotos e copilotos do Kaioa não tiveram dúvida. Pegaram suas carabinas M4 de defesa pessoal para caso precisasse fazer um pouso de engenheiros em território inimigo e começaram a atirar nos soldados inimigos. Toda essa loucura foi imortalizada por um dos pilotos que gravou toda a ação. É lógico que depois disso, eu queria muito poder pilotar um Kaioa no DCS. Entretanto, a vinda desse módulo para o simulador foi conturbada. Para começar, ele foi feito por uma empresa chamada Polishop, a mesma empresa que fez outro helicóptero para o DCS, chamado Gazelle. O Gazelle foi muito criticado pela sua péssima qualidade, principalmente pelo seu modelo de voo bem porcaria. Pelo menos a Polishop aceitou as críticas e corrigiu esse modelo de voo do Gazelle e hoje é um helicóptero considerado de boa qualidade no DCS. Quando soubemos que era ela que ia produzir o Kaioa para o simulador, ficamos nós jogadores com o pé atrás. O desenvolvimento do Kaioa para o DCS vem sendo anunciado desde 2007. Houve vários problemas na empresa e atrasou a entrega desse projeto. Desenvolvedores saíram, outros ficaram muito doentes e nos últimos anos houve alguns conflitos com a própria Eagle Dynamics, mas no fim nosso Kaioa foi liberado para jogar no DCS. Essa versão do Kaioa, a versão D, vem com Mast Mounted Sight, ou o que a gente chama pela abreviação MMS. Em português, é visão montada no masto. É esta bola que fica em cima do helicóptero. Como um helicóptero de reconhecimento, é importante ter dispositivos de captura de imagens bem fortes, com zoom poderoso e visão termal. Além, é claro, de ter um designador a laser para marcar alvos para armamentos próprios ou de outras aeronaves. Colocar em cima da aeronave foi uma ideia meio ingênua, mas muito efetiva, pois assim o helicóptero pode ficar atrás do terreno e expor apenas a câmera por cima de morros, árvores ou prédios para poder observar o inimigo. Após aprender um pouco do básico de seu voo e como operar desse helicóptero, fui participar de uma missão com amigos online no DCS. Você vai passar lá para conferir onde está a Sun, você vai passar para o pessoal da SEED, da DED, de maneira que eles consigam destruir as antiaéreas que fazem a defesa daquela área. Seu papel primário é reconhecimento, então é ajudar a galera a achar os alvos, a localizar, entender qual foi destruído, o que tem de ameaça, se tiver alguma surpresa, avisar. Só que eu tive um pequeno problema técnico e não gravei meu microfone, mas foi uma missão tão legal que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Então eu vou tentar ir narrando o que eu falava ou o que fazia, pelo menos o que eu lembro, para vocês entenderem o que está acontecendo. Nesta missão, vários aviões decolaram de uma base e iam partir de uma base avançada para poder observar as exposições inimigas perto do nosso alvo. Você já achou a ZS-13, Romulo? Então vai lá que vai ser divertido. Reconhece a área, acha todas as ameaças. Quando você achar, você pode tomar seu plano de ação. E fala para nós qual que é o target 1 aí, por favor. Usando um pouco de variação de terreno, me aproximei mais do alvo para tentar encontrar qualquer ameaça anti-aérea. Enquanto o helicóptero pairava a poucos metros do chão, eu pulei para o centro do copiloto para operar o MMS. Foi aí que eu encontrei a anti-aérea SA-3 e reportei para os pilotos desta ameaça. Com a liberação dos pilotos que eu poderia destruir o radar da SA-3, disparei meu rafael. Qualquer momento é agora. Galera, quem tiver de F4 aqui, fique esperto com o pad. Eu vou tentar manter a gente acima de 3 mil pés. Acima de 3 mil, positivo. Beleza, Romag. Agora eu tenho 100% de certeza da posição do sítio e vou esperar tomar setor. Depois de ver pelo meu MMS que ele foi destruído, confirmei com os pilotos que a SA-3 estava inativa e perguntei se poderia destruir os lançadores também. Não precisa não, guarda os teus Hellfire para outras coisas. Foi muito legal essa hora, pois enquanto fazia a observação dos alvos, eu conseguia ver e escutar os aviões amigos chegando na área de operações. Rifle no launcher mais a leste. É legal, né, Romero? Sabe direita proa 45. 45, estende. Só que pra minha surpresa, e dos pilotos também, começamos a ver o disparo de vários MISSILS de lançadores que eu não havia encontrado antes. Ok, Redfield tem um bloco. MISSIL, MISSIL. MISSIL no ar. Sim, foi pra mim, mas... MISSIL. Ah, é o cara de ferro e infravermelho. Exato. EXPRO 30. Tem dois... tem dois... tem dois sítios de... de SA-13 reportado, eu tô vendo eles. Copy. 30. Merda, perdi. MISSIL no ar, flare, 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 flare. Vai morrer. Morreu. Merda esquerda proa norte. Mas eu matei um. Eu não vi essa daí. Ô, Trigger, você tá fazendo qual missão agora, Trigger? O nosso Kinoa, o nosso Kinoa aí, não viu as baterias. Bem, eu ainda estou aprendendo sobre o Kaiô e suas táticas. Correto, seria ter feito uma órbita em volta da área do alvo, mas eu fiquei parado no ponto de aproximação. Por causa disso, ainda haviam outros lançadores de SA-13 escondidos atrás de bancos de areia e prédios. Como o primeiro lançador foi destruído, mudei de posição pra localizar e destruir o segundo. Claro. Ô, Romag. Nos target lá, você consegue ver se algum deles foi destruído? Enquanto outras aeronaves amigas combatiam aeronaves inimigas acima dos nossos alvos terrestres, reportei a destruição da SA-13 para que os aviões de ataque pudessem resumir a sua missão de destruir aquela posição inimiga. Se vocês pegaram e-mails ou alguma coisa, vocês me avisam. Que picture clean, mas eu sei que tem gente voando. Quando foi informado que os céus estavam limpos, eu reparei que havia um comboio de caminhões saindo da área de ataque. Os inimigos acharam que todos estavam de olhos nos céus e que poderiam escapar sem ninguém perceber. Passei essa informação para os meus colegas e recebi autorização para engajá-los acompanhando o meu Kinoa. É, Gesta, eu vou de direct porque tu tá devagar hoje. O Gesta não tá ajudando? Não. Eu tô no modo DT aqui, mas ele não tá dando lock no target no chão. Sai e volta do DT às vezes, é isso? Eu já fiz isso. Eu não posso fazer, boss. É exatamente o que ele tá me falando. Eu não posso fazer. O neighbor mesmo. O neighbor. Agora os senhores vão entender porque eu gosto tanto do DCS e todas as possibilidades que ele proporciona pra gente. Percebi que esse era o momento ideal para recriar o momento tão icônico do Kaiowa nesse simulador. Ah, ele vai ficar coach pra você, Red. Espetáculo. O hot que tá no teu nível aí. Fox 2. Mas tá engajado no Pix. Vai. Ah, agora eu tô. Vai fazer uma gun. Flash 1. Não passou de vocês. Red, confio, me contento. Perdi o contato no radar. Tô visual. Visual real, mano. Só tenho mais um míssil. Novos aviões inimigos começaram a aparecer na área de operações. Enquanto o combate se intensificava lá em cima, eu corri pra terminar meu ataque contra esse comboio de inimigos no solo. Assim eu podia retornar o quanto antes pra base, antes que eu virasse alvo dos aviões inimigos também. O... Red, o weapon status aí. Nossa. Roma. Tu vai ter que me buscar no chão. Arrombora. Aqui. Vim. Nossa. Tá. Dois contratos, vinte e cinco mil pés hot. Contrato, vinte e cinco mil pés hot. É. Exato. Dá uma baixadinha, levanta errado. Dando risada o tempo todo aí, né? Não. Sentando ponto cinquenta, espera. Tem mais uma última passagem confirmando que todos os caminhões inimigos do comboio estavam destruídos e dei no pé dali. Muito bem, agora... Algum sobrevivente? Redfield tá com quarenta e sete milhas. É visual, na verdade, né? Confere. Spike range, vinte e cinco mil... Enquanto eu retornava para a base avançada, o avião do Redfield parou de funcionar devido a danos extensivos. Ele me avistou voando próximo ao solo e até avisou que tentaria pousar perto de mim. Foi bem legal olhar para fora do helicóptero e ver ele voando lá atrás, lá em cima. Eu tô perto da área da farra. Ele tá atrás de você, Romain. Cara, é muito ruim de cura esse avião. Perdendo o pneumático. Copa em flare. Caralho. Já vai lá resgatar ele já, Romain. Infelizmente, o pulso em terra dele não foi tão suave e o avião acabou se despedaçando. Nossa, o Redfield. Daí, não sobrou muito o que fazer, senão voltar para casa e pousar. Terminando assim minha primeira missão do Kaiô. Mesmo que não fazendo um bom trabalho. Tem um deserto inteiro pra pousar. Galera, eu vou dormir. Boa noite pra vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bom. Antes de deixar minhas conclusões finais desse vídeo, eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês. Gostaria de agradecer muito a todos os assinantes membros do canal por apoiarem essa aventura. Em especial os membros Ala e Diretores de Voo. Se você quer saber como aparecer voando ao meu lado nos meus próximos vídeos e apoiar o canal, clique no botão abaixo, seja membro. Obrigado e vamos continuar com o vídeo. Bem, é isso. Finalmente, depois de muito tempo, estamos com o Kaiô em mãos. Ainda estou me adaptando a ele e aprendendo como utilizar seus recursos. Com certeza vou fazer muitos vídeos tutoriais pra ele no futuro. Sei que recentemente o F4 foi lançado também, então não se preocupem que eu não vou abandoná-lo. Vou fazendo vídeos tutoriais pra ele e para o Kaiô também. Tudo dentro do seu tempo. Espero que tenham gostado desse vídeo mostrando sobre esse helicóptero que aposto que muita gente não conhecia tão bem. E que vocês também tenham entendido porque eu estava querendo jogar com ele há tanto tempo. Até uma próxima e vamos voar.